Música Operação Amazônia 2022 Uma força terrestre componente composta por tropas do Comando Militar da Amazônia e da Brigada Infantaria Paraquedista Como parte da preparação, militares paraquedistas da FT Afonsos realizaram o estágio de adaptação à selva Isso não é um exercício, isso é uma operação real A atividade aérea, seja ela aéreo terrestre, seja ela aerobômetro É uma capacidade muito importante que o Exército tem Significa projetar poder de combate em uma área o mais rápido possível Música Música A capacidade na mão do Exército Brasileiro Ela tem um poder de sua glória E um efeito muito poderoso Música 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 Música